Salve, tropa. Como vocês estão, mano? Como vocês perceberam, ou não, né? Eu estava um tempo sem postar vídeo. O motivo era simplesmente pelo fato de eu estar desanimado, sem vontade pra fazer absolutamente nada. Mas agora o pai tá voltando e eu tô pretendendo postar mais conteúdo. Então pra você que acabou de chegar no canal, se inscreva e ativa o sininho. Voltando ao assunto, todo mundo sabe que o FIFA ia simplesmente acabar. Mas daí surgiria um novo jogo, o tão famoso chamado EAFC. Então no celular também não seria diferente. Então hoje eu resolvi testar um novo jogo e irei dar uma nota no final do vídeo. Então assista até o final e roda a vinheta. Já entramos aqui no EAFC Mobile. Como vocês conseguem perceber, a interface do EAFC é bem semelhante com a do FIFA Mobile. Olha, podemos dizer que elas foram copiadas. Ou também podemos dizer que não, né? Aliás, esse jogo é uma atualização do FIFA Mobile. Rapaziada, eu acabei de dar minha leve opinião sobre a interface do Memo. Agora eu vou mostrar o meu time completo, rapaziada. Rapaziada, estamos aqui na parte do meu time. Como vocês conseguem ver, isso daqui é uma pré-demonstração do meu time. Como vocês conseguem ver, no canto esquerdo sempre fica um capitão. Que no caso, o meu capitão é o Cafu. Logo após aparecer essa tela aqui, agora é só clicar em cima do meu time. Que irá aparecer a minha formação completa. Como vocês conseguem ver, essa daqui é o meu time principal, rapaziada. É um time bem básico. Adicionando as cartinhas do Cafu, Bizarra Azul e Policite, mano. Por enquanto, são as melhores cartinhas do meu time. Rapaziada, depois de eu ter mostrado aqui o meu time, a gente vai para uma das melhores partes. Que é o uniforme, rapaziada. Que eu tenho uma surpresa para vocês. Rapaziada, entramos aqui no vestiário e eu vou dar um leve resumo. Sobre os novos ícones que chegaram aqui no vestiário. Rapaziada, a parte da aparência, você consegue mudar o estilo do uniforme, rapaziada. Se você quiser deixar em manga longa, deixar a blusa mais regata, entendeu, rapaziada? Ajeitar o meião e trocar a chuteira, rapaziada. Esse é o básico. E a parte da numeração é uma parte também bem basiquinha, tá? No caso, eu quero trocar a camisa do Cafu, mano. Camisa 7. É lateral e ele usa 2. É só o digital número 2 e pronto, mano. Já troquei o número do uniforme. Rapaziada, lembrando que eu estou mostrando só os novos itens que tem aqui. Que chegou aqui no IFC Mobile. Bom, também tem um negócio que não tinha no FIFA Mobile, né? Mas tinha no FIFA da Coreia. Que é a opção de você trocar a bola, mano. Escolher qual bola você vai querer jogar e usar em campo, mano. Rapaziada, chegamos na melhor parte. A parte mais esperada. Mas CFM, como assim a mais esperada? Rapaziada, recentemente o IFC Mobile, mano, fez uma parceria com a Sul-Americana e a Libertadores. Ambos campeonatos atuam times brasileiros. E aí, rapaziada. O que vocês acharam do Cafu com a blusa do Palmeiras, mano? Achei top, velho. Combinou, combinou, mano. Se vocês acham que não combinou aí, ó, comenta aí. Bom, rapaziada, chega de enrolação. Agora a gente vai para a gameplay, rapaziada. E a gente já vai jogar o evento da Champions League, tropa. Bora ver, mano. Bora ver se eu consigo ganhar uma partida, hein? Bom, rapaziada. Eu vou jogar na dificuldade lendária, mano. Porque vocês sabem, né, mano? CFM é o melhor, rapaziada. Eu jogo muito, tropa. Rapaziada, se o assunto é Champions League, mano. Você já sabe até quem eu vou escolher, né, tropa? Não adianta nem falar. Olha aí, rapaziada. Já vou escolher o Real Madrid, né, tropa? O melhor time, hein? O melhor time que tem. Bom, rapaziada. Vamos iniciar o campeonato, tropa. Ó. Que isso, rapaziada. Vocês devem não estar escutando o áudio aí, mano. Porque eu acho que tem direitos autorais, tropa. Eu tive que abaixar o volume. Mas toca a musiquinha da Champions, hein? Aí, rapaziada. Vamos ter que enfrentar o Napoli, mano. Antes de eu iniciar a partida, rapaziada. Vou mostrar a escalação aqui, mano. Bem rapidinho, tropa. Vocês viram. O time do Real Madrid, né, tropinha? Ó, o time tá bom, hein, mano. Será que hoje tem gol do Vini, mano? Acho que tem, hein? Tem gol do Vini hoje, hein, mano. Deixa eu só colocar o BDG aqui no lugar, mano. E agora é a hora, hein, mano. Vamos enfrentar o Napoli, tropa. E pra você que chegou até aqui, mano. Deixa seu like, hein, mano. Se você quer novo aí, ó. Se inscreve, mano. Ativa o sininho, hein, rapaziada. Que eu vou voltar a fazer a live de FIFA, hein. Ou, no caso, IFC Mobile, rapaziada. Tamo junto, mano. Que isso, rapaziada. Olha essa abertura, mano. Tô brabo, hein, velho. Como é que tá aí, mano? Mostrando no Steam tudo detalhado, mano. As escalações. Olha como vocês conseguem ver aí. Eles se cumprimentando, mano. E a melhor parte, rapaziada. Olha isso, cara. Esse cara tirando foto, mano. Meu Deus, rapaziada. Esse jantarinho, mano. Vixe, olha o Modric. Bora, Modric. Modric ganhando na raça ainda, mano. Agora é só cruzar e jogar. Uhul. Que isso, mano. Quase, quase, quase. Bora. Ó. Passa de calcanhar pro Rodrigo, mano. Meu Deus, velho. Calma. Só bater, rapaziada. Só bater, mano. Vixe, quase, mano. Daí, chegou perto, hein. É agora, hein, mano. Bora. Passa de dois, resolu por cima. É agora, Vini. De cara, Vini. Chutou. Golaço. Que golaço do Vini, tropa. Meu Deus, mano. Que isso, rapaziada. Olha isso, mano. Olha esse gol, cara. De cara também, mano. Tinha como errar, daí. O goleiro ficou perdido, rapaziada. Nesse lance. Meu Deus, mano. Olha isso, velho. Ó, mano. Mudou bem também. Mudou muito também a parte do replay, né, rapaziada. Ficou top, mano. Toma, jogou no B-League, né. Curtou. Só bater, mano. Só bater. Toma. Que isso. Caramba. Esse time do Real Madrid tá em batir, viu, tropa. Não tem como. Não tem como ganhar. Como é que vai ganhar do Real Madrid assim, rapaziada? Meu Deus. Olha isso, mano. Que golaço, velho. Olha isso, mano. Vai ter o certo, mano. Vai ter colocado, rapaziada. Olha lá, mano. E aí, rapaziada. Esqueci de falar também pra vocês sobre esse chute novo aqui, ó, mano. Vou mostrar pra vocês, ó. Toma lá, mano. Meu Deus. Quase, hein. É o novo super chute, rapaziada. É o chute fenomenal, mano. Bem... Bem parecido com o chute do Per Mobile também, rapaziada. Olha, os caras atacando. Calma aí. Só dá o bote, rapaziada. Eita, velho. Ah, mano. Não acredito, mano. A gente deu pena aqui, rapaziada. Eu acho que o Pai aqui é a Dark. Pode escolher, mano. Vai bater no canto esquerdo. Quer ver? Caramba, mano. Ah, dei mole agora, hein. Passi bem. Aí, ó. Rapaziada. Acabou a partida, hein, mano. Rapaziada. Vocês sabem que eu não vou jogar eventos da Champions League e tudo, rapaziada. Mas se vocês quiserem que eu jogue, mano. Ganhem... Campeonato da Champions League aí, rapaziada. Só vocês comentarem aí, mano. Deixarem bastante like, rapaziada. Que eu jogue, hein, pra vocês, mano. Vocês mesmo podem escolher o time, hein, troca. É isso, rapaziada. Mano, falei pra vocês queiram deixar uma nota, mano. Então a nota é 10.